Olá pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal favorito de tecnologia e de ganhar uma grana extra pelo seu celular. Bom pessoal, hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como você recuperar todas as conversas, áudios, vídeos, fotos, o pacote completo aí do seu WhatsApp, instantaneamente a lixeira. Como encontrar todos esses arquivos perdidos aí em alguma pasta oculta do WhatsApp. E será que tem como? Nesse vídeo você vai descobrir, beleza? Vou te mostrar como que é simples e tem um aplicativo perfeito pessoal para você recuperar tudo que foi apagado do seu WhatsApp. A ficha caiu para quem esconde algo e eu vou te mostrar como que é simples, prático e rápido. Então vamos lá pessoal, primeira vez que você está aqui, primeira vez que você está assistindo o nosso canal, eu te convido a você se inscrever logo abaixo no botão vermelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações em todas para você não perder mais nenhum vídeo como esse. E claro pessoal, se você gosta do nosso conteúdo, esse conteúdo te atrai, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos, vai nos ajudar bastante, tá? Então vamos lá pessoal, estou pelo nosso WhatsApp aqui, como vocês estão vendo, tá? Eu tenho bastante conversas, esse WhatsApp meu aqui é um WhatsApp pessoal. Eu tenho bastante coisa, grupo, coisa que eu não quero perder e tem hora que não chega e basicamente aí você tem que apagar e acaba apagando o que não deve. Então vou te mostrar como você pode recuperar isso, tá pessoal? Bom, o aplicativo de hoje é nada mais nada menos que um aplicativo que está disponível aí na Play Store. É isso mesmo pessoal, você poderia baixar diretamente na Play Store, mas eu vou estar disponibilizando o link logo abaixo para você baixar. Só clicar e ser redirecionado aí para você baixar, tá bom pessoal? É um aplicativo muito top, eu gostei bastante dessa estrutura do app. Uma desvantagem do aplicativo é que aparecem anúncios, tá pessoal? Mas de resto é muito top e perfeito. Então vamos lá pessoal, você ativa todas as permissões que o aplicativo te pede. A primeira opção é onde você vai recuperar tudo. A segunda opção é onde você vai ter aí todos os vídeos, fotos, gifs dos status dos seus amigos. Então vamos supor, o seu amigo aí tem algo interessante nos status, postou algo interessante, você não quer pedir para ele. Só você vir aqui nos status save aqui do aplicativo e pegar, só você pegar e claro salvar para o seu celular. Não é necessário nem você pedir para o seu amigo, interessante né? Mas vamos lá, viu que eu falei para vocês que pode ter anúncio? Então vamos lá pessoal, em WhatsApp Delete eu vou te mostrar aqui agora. Todas as suas conversas você vai ter tudo aqui, tá pessoal? Tudo que você aí apagou, tudo que você aí quer recuperar, você vai ter acesso aqui, como vocês estão vendo. Já eu estou utilizando o aplicativo aí há basicamente três dias, tá? Eu estou com esse teste de três dias, eu resolvi testar antes de trazer para vocês. E realmente eu gostei bastante, gostei muito e valeu muito a pena. Tem as opções aqui ó, de imagens, vídeos, áudios, voice e documentos. Tá vendo pessoal, que o aplicativo é bem completo e que realmente vale a pena? Bom, eu recomendo muito você testar ele aí no seu celular, tá? Vale muito a pena porque você pode recuperar tudo que foi apagado aí, tá bom? E é isso, espero que tenha gostado desse vídeo, até uma próxima, falou, aqui é o canal CH.